Estamos aqui novamente no Mecânica Argentina e no Roblox, rapaziada, e hoje a gente vai colocar o motor mais forte desse jogo no nosso Fiat Uno, cara. No vídeo passado, eu acabei comprando o Uno aí, né, mano, no ferro velho, eu acabei modificando ele, inclusive, ó, coloquei até uma maldade no nosso Uno, né, rapaziada, olha isso, mano. Olha o tamanho dessa turbina, cara, porém, eu acabei descobrindo aí que tem como a gente colocar outros motores aí nos nossos veículos, mano. Então, assim, o nosso não, a gente vai tá comprando aí o motor mais forte do jogo, mano, e vai tá turbinando e colocando nesse Uno, cara. Basicamente, ó, esse motorzinho que eu montei no Uno, ele consegue aí, né, mano, não sei quanto de cavalaria ele gera, porém, o nosso Fiat Uno alcançou os 300 km por hora, cara. Agora o que eu tô imaginando é a gente montar essa mesma configuração, porém, no motor V8, cara. Então, rapaziada, vamos ver o que que vai dar. Nosso não aqui, ó, já dei até um upgrade nele, né, troquei aquelas rodas que estavam feias, coloquei essas rodas TSW aqui e, cara, vambora, mano. Basicamente, ó, só pra vocês sentirem o drama, eu vou dar uma volta com o nosso Uno aqui, velho. Nossa, molecote, olha isso, rapaziada. Cê tá doido, 200. Mano, acabou a estrada, cara. Que que é isso? Cês viram, ó, o carro deu 200 ali, mano, só dando aquele totózinho, cara. Agora cês imaginam a gente montando o motorzão V8 no Uno, cara. Meu amigo, o negócio vai ficar brabo, rapaziada. Então, ó, vamos voltar pra oficina e muito provavelmente eu vou ter que tirar esse motor do Uno, tá ligado, rapaziada? Vou ter que tirar a turbina, vou ter que tirar tudo, mano. Pra gente tá fazendo essa modificação, mano, eu vou tirar, ó, todos os componentes aqui desse motor, rapaziada. Então, ó, vou tirar essa peça. Eu tenho que tirar todas as peças porque senão eu não consigo colocar nada do V8 aqui, mano. Ó, vou tirar tudo. Então, ó, basicamente o Não ficou só a casca, rapaziada, literalmente. Eita, moleque, ó, tirei até a roda do carro, véi. Que que é isso, cara? E, ó, basicamente, ó, ainda sobrou a turbina. Não sei que carro que eu vou colocar essa turbina, rapaziada. Mas é aquela coisa, né, ó. Então, ó, aqui ele já vai teletransportar a gente pra loja, mano. Então já vamos comprar o motorzão, cara. Deixa eu abrir esse capu, ó. Basicamente tá sem nada, rapaziada. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, mano. Tá comprando todas as peças. Porque eu acabei esquecendo de cotar o valor, né, cara. Então eu acho que... Eu não sei se vai dar pra comprar tudo, não. Mas, enfim, mano. Vamos ver, ó. Aqui a gente tem, ó, o motor original, que é o L4, né, mano. V6 e temos o V8, mano. Esse V6 aqui, ó, deixa eu ver. É, o V8 é um pouco mais caro, rapaziada. Vamos comprar o V8 mesmo, ó. E, mano, o negócio não tá barato, não, cara. Até a bateria é cara, véi. Ó, vamos colocar... Vamos colocar, ó, o bloco do motor. Poucas, ó. Olha isso, molecote. Você tá doido? Será que esse capu vai fechar depois, mano? Ó, a parte de cima aqui, que eu não sei o que é isso aqui, véi. Isso aqui eu acho que é como se fosse uma tampa de válvula, né, mano. Colocar, ó, colocar as bobinas. E, ó, mano, o motorzinho tá ganhando forma, hein, rapaziada. Tem essa parada aqui que eu não sei o que é isso aqui, rapaziada. Deixa eu ver, ó. É, isso daqui vai embaixo do motor ali, mano. Será que é um tipo de protetor isso daqui? Vamos ver, ó. Olha isso, molecote. O motor vai quase encostado no chão, véi. É, mano. O negócio aqui não tá fácil não, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir comprar todas as peças, ó. Daqui eu acho que eu não comprei. Ah, esse aqui eu não comprei não, rapaziada. Olha isso, molecote. Você tá doido? Isso aqui é como se fosse um super charge? Será, mano? Será que vai dar pra gente colocar um turbinho nele? Olha isso, cara. Deixa eu só fazer um teste aqui, mano. Será que o capô vai fechar? Nossa, mano. Olha isso, ó. Vai ficar aparecendo o motor ali, cara. Bateria colocada. Finalizado, rapaziada. Montamos o V8 aqui no Uno. E vamos testar, cara. Já tô ansioso, mano. Ó, não faltou nenhuma peça. Ixi, cara. Pera aí. Ué, esse V8 aqui eu acho que tá bichado, mano. Não é possível. Não tô acreditando, rapaziada. Não consigo passar a segunda do carro. Ei. Ah, mano. Eu acho que eu sei porquê, rapaziada. Lembrei. É... O câmbio do Uno tá alongado, mano. Verdade, mano. Vamos ver, ó. Primeira marcha, ó. Eita, molecote. Vamos, ó. 100 por hora. 130. Ó, só isso, velho. 150. Eita, rapaziada. Que que é isso, cara? É, mano. Eu acho que literalmente eu vou ter que turbinar esse carro, cara. Porém, ó. Eu tenho mil dólares, cara. Eu gastei todo o meu dinheiro. E detalhe, o Uno nem radiador tem, cara. Ainda tem que comprar o radiador desse carro, velho. Mano, vamos encostar na oficina. Eu ainda tenho mais um carro lá. Eu acho que eu vou conseguir vender ele. E... Vamos ver se eu vou conseguir toda a grana, né, cara? E, ó. Tem umas peças aqui, rapaziada. Rapaziada, aqui eu acho que dá pra colocar no Unera, mano. Isso daqui, ó. Ah, mano. Não vou conseguir, ó. Gostaria de trocar seu motor por... Não, mano. Não gostaria não, cara. É, rapaziada. Eu vou ter que comprar tudo novo pra esse Uno, cara. E detalhe. Eu tenho um motor aqui, ó. E o que que eu vou fazer com esse motor, cara? O motor tá zerado, mano. Olha isso, rapaziada. Ó, tem o radiador aqui. Deixa eu ver. Ó, não consigo colocar o radiador também. Esse radiador só serve aqui, ó. É, no motor original do Uno. Então, mano. Dessas peças eu não vou conseguir aproveitar nada, cara. Nada, nada, nada. Então, o que que eu vou fazer, mano? Não sei o que que eu vou fazer com essa turbina aqui. Mas, provavelmente, eu acho que eu vou colocar no carro da oficina, né, mano? O que que vocês acham, velho? Vocês acham que vai ficar legal? A gente colocar essa turbininha aqui no carro da oficina? Eu acho que vai ficar legal, rapaziada. Mas, enfim, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou gerar o carro da oficina. Porque essas peças aqui eu não vou jogar fora, não, rapaziada. Vamos ver, ó. Ó, deu pra colocar, rapaziada. Deu pra colocar o negócio aqui. Olha isso, molecote. Meu amigo. Cara, deu pra colocar o turbo no carro da oficina, cara. Eu não acredito nisso. Nossa, molecote. Você tá doido, rapaziada. O que que é isso? Rapaziada, o negócio aqui não tá puro, não, velho. Meu amigo. É, cara. Ficou bom, né, mano? Mas agora, rapaziada, o que que eu vou fazer? Eu vou conseguir um pouco mais de dinheiro aqui no jogo, tá ligado? E tem um carro também que eu preciso vender lá. E pra gente conseguir comprar aí a turbina, né, mano? O radiador pro Uno lá. Porque senão não vai dar, velho. Senão a gente tá ferrado. Rapaziada, consegui um pouco mais de dinheiro aqui, ó. Vou vender o nosso Bora. Tô com 125 mil. Vamos ver quanto que a gente consegue vender, ó. 107 mil, mano. Já era, fi. Então, ó. Agora eu tô com 200 mil. E eu acho que eu acredito aí que eu consiga comprar um turbo pro nosso Uno, né, cara? Então, ó. Deixa eu... Vamos spawnar o Unão aqui. Poucas, molecote. Cadê o Unão? Cê tá doido, velho. Então, ó. O Unão já tem radiador. Já tem tudo, rapaziada. Então, ó. Falta a gente colocar o turbo, né, mano? Então, vamos pegar aqui, ó. Turbo compressor. Vamos comprar, ó. Poucas, molecote. Nossa, mano. Onde que foi parar o turbo? Olha onde ficou o turbo, rapaziada. Vamos comprar outra também. A outra peça, né, velho? Essa daqui, ó. Uma peça de admissão personalizada, mano. Poucas, molecote. E ainda sobrou 82 mil pra gente, cara. Então, mano. Vamos ver como que ficou a uneira, velho. Eita, molecote. Agora o Unão tá com o V8, hein, rapaziada. Vamos ver, hein. Primeira, segunda marcha. Eita, parece que o Uno tá um pouco mais manco, né, cara? Vamos ver, mano. Pode ser a primeira impressão minha, né, rapaziada. Eita, eita. Pera aí, pera aí. Ué, o Uno tá sem radiador, rapaziada. Nossa, mano. A gente já ia dar um top speed aqui no Uno, velho. Já ia explodir o motor, né, cara? Literalmente, mano. E, ó. Vamos colocar o radiador. E agora sim, hein, cara. Onde que foi parar esse radiador, hein? Nossa, o radiador tá aqui embaixo, cara. Olha isso, velho. Meu amigo, agora o Unão tá brabo, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue, ó. Ver se ele tá com óleo no motor. Óleo 100%. Vamos testar agora, rapaziada. Agora é a hora da verdade, hein. Dá um lecote. Nossa, mano. O Unão ficou forte, mano. Cê é louco. Não vê oito, fi. Nossa, terceira. Que que é isso, cara? Nossa, molecote. Quase que eu bati 300, mano. Que que é isso, rapaziada? Tá muito forte esse Uno, velho. Vamos pegar aqui, ó. Tentar dar um top speed nele, ó. Pior que, ó. Essas rodas aqui, ó. Parece que tá um pouco melhor pra fazer curva, rapaziada. Vamos ver, ó. Agora retinha. Nossa, mano. Que que é isso? 200. 300. Nossa, mano. 310, rapaziada. Meu amigo. Olha isso, cara. Cê tá doido. Esse Uno aqui. Nossa. Saímos fora do mapa, cara. Saímos fora do mapa com o Unão, mano. Olha isso. Não, cara. Não, 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 mano. Pelo amor de Deus. Esse Uno aqui tá demais, cara. Que que é isso, velho? Mano, eu nunca vi um negócio desse, mano. Olha isso, ó. Bugou até a imagem, velho. Até a imagem do jogo bugou, mano. Deixa eu ver uma coisa, ó. Vixe, mano, ó. É, rapaziada. Eu acho que eu vou ter que entrar e sair do jogo, cara. Porque literalmente bugou, ó. Eu ia baixar um pouco mais o Uno. Ver se dava um pouco mais de estabilidade. Mas meu jogo bugou todo. É, rapaziada. Aconteceu um negocinho aqui com o nosso Uno. Olha isso, cara. O Unão tá sem as três rodas, cara. Só tá com uma roda só. Não sei o que aconteceu. Não me pergunte. Mas depois daquele bug lá, eu acho que o Unão perdeu as rodas, cara. Olha isso, cara. E o pior é que cada roda desse Uno custa 100k, mano. Olha, cara. Dá até vontade de desistir, rapaziada. Dá até vontade de desistir. Mas, cara, enfim, mano. Vou ter que restaurar o Uno aqui. Não vai ter jeito. O nosso Unão parece que ficou mais forte do que o motor que ele tinha, né, mano? O quatro cilindros. E, cara, nosso Unão agora, meu parceiro, tá de V8. Olha isso, cara. Não tem nem o que falar, né, cara? Eu acho que é o primeiro Uno V8 aqui do Roblox, cara. Primeiro Uno V8, mano. Então, rapaziada, é isso, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou indo nessa. Vou ter que comprar umas rodas pra esse Uno aqui, ó. Praticamente ele saiu fora do mapa, bugou tudo. Deixa muito like aí nesse vídeo. E é isso, mano. E é isso, mano. E é isso, mano. E é isso, mano. E é isso, mano.